Vocês vão definir o que é e o que não. Andando o tempo, o que é que eles começaram a fazer? Eles não sabem que o camponês está lá de segunda até sexta. Por exemplo, aqui as mamães mesmo que vivem já em Luanda, só vêm aqui nas segundas e saem sexta. Eles no sábado movimentam as máquinas. No domingo movimentam as máquinas. Mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ninguém movimenta. Esta hora mesmo já estão aí. Está a ver? Você que estão aqui, estão aí. O que é que aconteceu? Depois de verem que o nosso angolano que está à frente estava a sofrer empurrões. Vocês conhecem esse elemento que eu vou vos dizer. Foi diretor provincial da agricultura do Banco. Amarada Boca, conhece? E foi administrador municipal da Kisamo. Há dois meses que ele foi exonerado. Na Kisamo. Agora meteram este senhor como diretor da empresa Luanda Leste aqui. Está de ver se. É aquilo que eu vos disse. A cobra nasce aos filhos. Mas aquele povo, não há o que deixar. Ontem mesmo, antes de sairmos para ir à barraca, apareceu a equipa da empresa, a comissão da cooperativa, querer conversar conosco. Nós dissemos não. O que é que vos traz aqui? Ah não, nos traz aqui, viemos a sentar já, com a população, queremos... Não, vocês vão no terreno. Vocês cooperativas chamam todo o povo e ficam lá. Dialogam mesmo, vocês ditam os vossos preços e vocês vão se fazendo aí os vossos batimentos e tratem o assunto. Aqui na administração não vem mais com esse assunto. Porque vocês estão a trocar de dirigentes da vossa empresa. Hoje é um, amanhã é outro, outra semana é outro, outra semana é outro. Nós não queremos isso. Vocês mesmo, tratem o vosso assunto já com os camponeses. Depois, nós só vamos perguntando aos camponeses como está, como está, como está. É isso. É como esses. Esses também não querem vos pagar. Porque uma pessoa que quer pagar, é frágil. É só dizer, diz o teu preço. Se você me dizer o teu preço está alto, eu vou dizer, por que não fica assim? Eu sei que você não vai aceitar logo de imediato. Vai dizer, não, assim não, fica mais assim. E ali dialogamos, quantos hectares tem? X, toma, toma, vai para a tua vida. Mas eu digo-vos a verdade, digo-vos a verdade, meu irmão. Aqui não tem empresa que vai pegar mesmo dinheiro e indemnizar. É mentira. Não tem. E mais com 800 e tal. Mas ele recebeu dinheiro. Está vendo o egoísmo da pessoa? Então vocês ficam rígidos para as outras pessoas que estão à frente de vocês, que estão a tratar vos problemas. Tenham coragem. Mas não usem... A força. A força. A violência. A violência, não. Você é assim mesmo que disse aqui, o papá. O trator está mesmo a trabalhar. Eu levo a minha catana, a minha enxada. Cê entram, vai. Agora o trator é que sabe se vai me pisar. Essa é uma ação mesmo que tem que se fazer. Não é... Usar vandalismo, não. Mas tem que ter encoragem. Porque este camarada... E vocês acabaram de... De colocar laços. E não é só ele. Porque em princípio estavam a falar... É a soba. O chefe da repartição da agricultura. Não sei quem mais. E vendeu. Agora viraram. É o presidente. É a soba. Não é bom assim. Não começam a fazer difamação. As coisas têm que vir. Consultar. Com prática. Quando vê o outro andar. Segue. Para ir ver a verdade. Qual é a verdade. E qual é que é. Mas ficam atentos, meus pais. Minhas mamãs. Não deixam. As mamãs que estão em Luanda. Essa coisa de vocês ficarem só mesmo em Luanda. Porque a minha lavra está embora no mato. Está lá o João a tomar conta. Não é bem assim. Não é bem assim. Se é na tua lavra. Sabe que esse tempo. Por exemplo, este tempo. Que já não temos chuva. Pelo menos uma semana vem ainda a lavra verde. O que é que está se passando na tua lavra. Então vieram porque ouviram na rádio. O povo cooperativa do Banza Eto vem até uma reunião no sábado. Eu escutei isso na rádio. E não é bem assim. Aquele cartão que vocês levaram aí. Da UNACA. Estão contados. Como camponês organizados. Eu vivo com esta cooperativa. Eu não tenho carro. Eu tenho uma moto. E eu ando a entrar nesses becos todos. Eu entro nesses becos todos. Essa rua que eles fizeram. Só a rua que eu não entrei ainda. É esta nova que fizeram. Na direção do Ficimão. Se não aquelas, eu já entrei. A semana passada. Para eu informar a minha direção e no ano. Já que a maca continua. Papai, tem que ter coragem. Ah, papai. Mamães, tem que terem coragem. Está bem. Mas a verdade vem aí. Obrigado, mamães. Muito boa tarde, mamãe. Boa tarde. Pronto. Alegre está. Estávamos tristes. Mas nesse momento. Estamos alegres. Através do conselho que nos deram. Porque daquilo tudo que nós estávamos a ouvir. Não é o que nós ouvimos hoje. Não vou repetir, mas é uma verdade. Não estávamos na mente. Quem vendeu o terreno é a mamã Soba junto com o senhor Simão. Com o senhor Simão. Porque na altura, o senhor Simão e a nossa mamã Soba, quando vieram para pedirem as deixas, que tal, consultassem com a leite, zona 5, 44, que nos chamasse, que vamos sentar, que é isso que nos trouxeram. Talvez que não podia haver armadilhas, conforme nós estamos a ouvir. Não podia haver armadilha porque nós sentamos que não era só a associação de Banzaieto sentarem para eles decidirem. Então, a fuga da informação saiu mesmo no Banzaieto. É que espalhou. Saiu no Banzaieto. Porque eu estou na zona atalha, zona atalha, zona atalha, não ouvimos nada. Não podíamos fazer uma fuga da informação. Banzaieto é que chocou. Mas, como nós já ouvimos o conselho que nos deram, vamos nos concentrar e termos coragem de nós andarmos com esse nosso trabalho. Vamos deixar já por trás tudo o que passou e vamos levar o caminho à frente. Vamos levar o caminho à frente como? Conforme ouvimos ali o nosso pai, dizeram que nós é que se deixamos. Porque quando eles entraram, o mal já passou. Eles não sentaram conosco, mas estamos a pedir à população que está aqui presente e mais outras mamãs que estão em casa. Vamos pedir aos nossos dirigentes que nos segurem. Que nos segurem, que nos ajudem nesse momento. Em cima daquelas cartas, ainda vai mais cartas ainda. Para nos segurar. Porque estamos já nesse momento, estamos mesmo fracos. Estamos fracos porque a cobra... É a cobra, é os filhos, é os netos da cobra, estão todos em cima de nós. E nós estamos, não sei como que nós vamos lutar. Estamos apertados. Obrigado. Obrigado.